Mas o Tudo por um Popstar, a peça, acabou me inspirando a fazer um livro que já vai virar filme, que é o 360 Dias de Sucesso, que foi quando eu vi como rala o ator jovem no Brasil de teatro. Sabe, eles faziam a minha peça, eles iam pra teste de tarde, aula de dança, não sei aonde, canto, mais uma audição. É difícil pra caramba! E quem tá aí não tem ideia disso, sabe?